Oi, eu sou o Maurício Júnior e quero falar pra você neste vídeo sobre tipos de e-commerce. Maurício, como assim tipos de e-commerce? E-commerce não é você vender através da internet? Sim, esse que é o grande ponto. Existem algumas maneiras, alguns formatos de e-commerce hoje disponíveis e é sobre isso que eu quero falar com você neste vídeo. Mas antes, eu quero te pedir, já está inscrito no nosso canal do YouTube? Então clica aqui, se inscreve no canal, clica no sininho para ativar as notificações. Vamos lá, o que é ou quais são os tipos de e-commerce? Existem vários. Na verdade, a gente tem ali uma sopa de letrinhas do e-commerce, eu vou citar rapidamente para você alguns daqueles que existem. Existe o bom e velho e-commerce, que é electronic commerce, comércio eletrônico. Mas dentro do e-commerce existem alguns desdobramentos. Primeiro, F-commerce, já ouviu falar de F-commerce? F de faca, é o Facebook e-commerce. Todas aquelas vendas cuja interação começa no Facebook e agora, mais recentemente, através de marketplace do Facebook também. Na sequência, o S de sapo, S-commerce, que vem da sigla social commerce ou social commerce. Então aquelas vendas cuja interação inicial acontece através de redes sociais. Nós temos também o i-commerce, e-commerce, que é Instagram commerce. Você deve ter ouvido falar nas últimas semanas que o Instagram está fazendo testes agora, principalmente nos Estados Unidos, do botão comprar. Então agora é possível, você navegando no seu perfil de Instagram, clicar e comprar aquele produto que você gostou, com o processo de checkout dentro do próprio Instagram. O outro modelo é o que a gente chama de EMI, de Maurici. Esse M-commerce, que se refere a mobile commerce. São todas aquelas vendas que são realizadas através de dispositivos móveis, celulares, ou um smartphone, ou um tablet. Outra sigla que a gente tem é o T-commerce, T de tatu, que faz referência a um termo chamado TV commerce. T-commerce é TV commerce. Existem hoje as smart TVs, e essas smart TVs já estão conectadas à internet. Hoje você consegue, por exemplo, acessar uma loja virtual através da sua televisão e fazer uma compra ali dentro, por exemplo. Outra sigla é o B de bola, B-commerce, ou B-commerce, que é blog commerce. Vendas realizadas com produtos oferecidos dentro do seu blog. E tem aqueles outros tipos de vendas, que a gente chama de vendas corporativas. Vamos lá, B2B, então B2B. O que é o B2B? São vendas de negócios, de empresas para outras empresas. Então, negócios para negócios. Na sequência, você tem lá o B2C, que é uma empresa através do e-commerce vendendo para o consumidor final. Você também tem o modelo de C2C, que é consumidor vendendo para consumidor. O modelo mais tradicional é OLX ou Mercado Livre, por exemplo, que é uma pessoa que vende para outra através de um canal. Você tem o B2E, que é B2E, que é Business to Employee. Então, por exemplo, se você é uma indústria, você é uma empresa, você pode vender para os seus funcionários com desconto, um preço diferente, através de um canal online. Você também tem o B2G, B2G, que é vender para o governo. Então, negócios que vendem, negócios que são vendidos, produtos ou serviços, para empresas governamentais. Em alguns casos, o B2G também é chamado de B2A, B2A, que é Business to Administration. E tem também um novo termo cada vez mais comum e ainda um pouco tímido, que é o V-commerce, Voice Commerce. Aquelas vendas que você consegue fazer com comandos de voz no seu celular, nas suas assistentes pessoais. E aí, você já usa Voice Commerce ou algum desses outros termos que a gente falou aí? Quer saber um pouco mais? Aqui na ConSchool, a gente tem diversos cursos de e-commerce, mas tem um bem interessante chamado e-commerce na prática. A gente, durante quatro noites, vai te ajudar a criar a sua loja virtual. Você vai sair da ConSchool com a sua loja virtual pronta para receber pedidos dos seus consumidores. Quer saber um pouco mais? Link aqui na descrição. Eu agradeço, te vejo no próximo vídeo. Muito obrigado e até mais! Obrigado!